Boa tarde, feminíssimas! Muito bom estar aqui com vocês novamente para as dicas da Soninha. Hoje nós vamos falar daquilo que a gente tem vontade de beber, né? Que é um produto tão bom, tão bom, tão bom, que a gente diz assim, olha, eu queria beber esse produto. Eu quero dizer assim, com o tempo, a nossa pele vai ficando assim, olha, que nem um coral, ela vai perdendo, vai tendo falhas, a fibra de colágeno vai rompendo e a gente vai ficando murchinha, né? E aí que entram os tratamentos estéticos. Mas hoje a gente vai falar de tratamento estético que quase não aparece, né? Não é um preenchedor, não é um botox, ele não faz isso de ser um preenchedor, de ser um botox. Ele é aquele tratamento que a gente chama de estética regenerativa. Começou quando eu estava na Europa ainda estudando o lançamento do Profile, que ele é um produto que ninguém não sabia se dizer se ele era preenchedor, se ele não era preenchedor, se ele era volumizador e descobriu-se que ele é muito mais do que isso, né? Ele trata a saúde da pele integralmente, prepara a tua pele para um bom preenchedor, para uma boa toxina rotulínica. E aí, a partir do Profile, foi falando muito em estética regenerativa, que é aquele tratamento que faz a reconstrução daquilo que o tempo tirou, né? Nessa esteira veio o PDRN, que também é da estética regenerativa, extraído do DNA do salmão, que faz com que a nossa pele regenere, melhore, tenha mais saúde e vai recompondo essas fibras aqui, ó, que a gente vai perdendo durante o tempo. E a gente consegue aproveitar melhor os outros tratamentos. Aí sim, depois da pele regenerada e tratada, fazer um preenchimento, fazer um botox, vai ter muito mais resultado. Ultimamente, se fala muito também no exossomas. O que é o exossomas? É um tratamento também da estética regenerativa, que ele trata a fibra, o volume, a matriz celular, para que ela já nasça, se recomponha direito, né? Regenerada e ativa de uma forma que tenha saúde, vício na tua pele. Então, nessa coisa da estética regenerativa, a gente começa a descobrir que outros tratamentos que já existiam há muito tempo, também fazem esse trabalho, que é o caso da carbozoterapia, da ozonoterapia, até da radiofrequência, porque a radiofrequência, ela tem esse trabalho de fazer a regeneração da fibra, de modo que trata a flacidez. Por isso, a radiofrequência é um dos tratamentos mais usados aí para a flacidez. E a gente pode dizer que o RAIFO, né? Que o ultrassom microfocado, também é um regenerador. Por quê? Porque ele vai lá profundamente e nos devolve aquilo que o tempo tirou. Mas, se tem um produto que hoje as minhas divas maravilhosas querem beber, literalmente, é o PD-LN. E o PD-LN é da Biometil. Por que da Biometil? Ele já vem pronto para uso, ele é um produto injetável, já com Anvisa, pronto para entregar aquele resultado que tu tanto busca. Quer entender um pouco mais sobre isso? Vem conversar com as nossas especialistas e elas vão te entregar todos os segredos da estética regenerativa lá na Menina dos Olhos. Então, vem para cá. Estou esperando vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau.